Nunca faça isso com a camisinha. Olá, seja bem-vindo ao maior canal de educação sexual do Brasil. Você sabia que o consumo anual do Ministério da Saúde, que fornece preservativo aos 27 estados, é de 200 milhões de reais por ano? Deixe seu comentário aqui abaixo do vídeo, dizendo se você já usou a camisinha do posto de saúde e se você confia no preservativo distribuído pelo SUS. Sei que parece bobeira, mas muitos homens ainda cometem esses erros ao usar o preservativo. Então, nunca faça isso. Deixar a camisinha eternamente dentro da carteira, não conferir a data de validade e abrir a embalagem com os dentes pode inviabilizar o uso do preservativo. Não tente colocar a camisinha com o pênis mole, mas não espere até que ele esteja prestes a ejacular. Aquela babinha característica da excitação já pode conter espermatozoides e transmitir ISTs, mesmo que vocês ainda estejam nas preliminares. Quando você encaixar a camisinha na cabeça do pênis, antes de desenrolar até a base, preste muita atenção e aperte a ponta do preservativo e verifique o lado certo para desenrolar até a base do pênis. Não use duas camisinhas ao mesmo tempo, pois o atrito entre o latex das duas é bem arriscado. Aumentam as chances de a camisinha estourar ou rasgar. A maioria dos homens perdem a ereção poucos minutos depois de ejacular. Então, se você ficar lá no orifício alheio de boas, enquanto o pênis encolhe, o sêmen pode vazar pelas laterais da camisinha. Coloque os dois dedos na base da camisinha e retire para que o mesmo não fique dentro de sua parceira. E por último, existem camisinhas do PP ao GG, então teste até chegar a que melhor se adapta ao seu pênis. Você gostou de saber disso? Agora você pode ajudar o projeto, doando o valor que cabe no seu bolso e ajudar o Instituto Dr. Camisinha. Basta acessar o QR Code ao lado ou ler as descrições abaixo do vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like, até o próximo vídeo e não se esqueça, antes do prazer, use a cabeça. Previna-se! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho